Para a nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer o procedimento pensando em alongamento dos pés em ponta, passando pela meia ponta, utilizando diferentes pesos e acentuações na música. Estende todo o pé lá na frente, na sexta posição, um pé do lado do outro, devã, e pense em alongar o colo de pé, crescendo completamente a força lá e força, alongando os dedos. Prepara, mantenha a coluna alongada e relaxa os dedos. Força apenas aqui no colo de pé. E sete, e meia ponta, ponta, meia ponta e ponta. E nessa ponta tem que ter força, alonga e mantém o colo de pé estabilizado. O colo de pé não mexe, é só meia ponta que vai. E ponta. A, 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 a. Agora vamos para alimentar. E meia ponta foi para o flex. Meia ponta e ponta. Percebe que no flex meus dedos não mexem, é o meu pé inteiro que fica retinho, ó. E meia ponta e flex. Meia ponta e ponta. E repete. E flex. E a, a, a. Agora vamos trabalhar as acentuações um pouco mais rápidas. E ponta, meia ponta, flex. Ponta, meia ponta, flex. Repete. Um, dois, três. Um, dois, três. Repete. E um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E ao contrário. E a, a, a. Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta. Mais uma. E flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta, ponta. E a última. A, a, a. Agora vamos trabalhar separadamente só os dedos, mantendo sempre o colo de pé alongado e trabalhando um pé por vez. Começando perna direita, relaxa os dedos, alonga o colo de pé pensando na extensão da perna por completo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, continua, faz força, mantém o colo de pé, repete, 1, 3, 5, 7, mais 8, 1, 3, trocou a perna esquerda, e 1, 2, 3, 4, 5, fortalecendo os dedos. Lembre-se de estabilizar, que é só a meia ponta e a ponta que vai trabalhar, ó. Arquinha bastante os dedos pra trás, e 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora os dois pés simultaneamente trabalhando juntos. E 1, 2, 3, 4, força. Agora com os dois pés trabalhando juntos, a gente pode localizar cada vez mais essa força lá no colo de pé. Repete, mais 8. E 4, 3, 2, 1, mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E flex. Agora faz força contrária. A força que a gente tava fazendo pra fazer ponta agora é o contrário. No flex, tira o calcanhar do chão e força, alonga, força. Percebe que meu pé está completamente flertido. Eu não posso deixar o dedo ir mais ou ir mais pra frente. Ele tá completamente paralelo. Ah, ah, relaxei. A força que a gente tá fazendo pra fazer ponta agora é o contrário. A força que a gente tá fazendo pra fazer ponta agora é o contrário.